Vem dizer, todo mundo quer ser campeão, né? 11 dicas pra você ser campeão. O que é ser campeão? Depende, né? Campeão é ter dinheiro? Campeão é comprar uma casa? Campeão é casar com a mulher que você ama? Campeão, o que é campeão? Tá associado a palavra vencedor, venhador. No fundo é aquilo que reconhecemos de todas as pessoas que consideramos bem sucedidas. Primeiro, estabeleza objetivos claros na vida. Pega um papel, toda semana. Esta semana eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chega de noite em casa, fez? Risca. Faz por semana. Metas semanais. Dois, verifique sempre as suas ações e pensamentos se estão de acordo com o que você traçou. Você pode traçar uma coisa e pensar outra. Mantenha. Três, suas decisões até o fim. Nada de desistir no meio de caminho. Quatro, eleve os seus objetivos acima dos obstáculos. Foque nos seus desejos. Eu quero comprar um carro branco, marca tal. É, mas hoje eu não ganho. Tem importância, eu vou ganhar. Cinco, saiba reconhecer as causas das falhas que ocorrem pelo caminho. E conserte. Seis, aprenda sempre com os veteranos. A vida inteira eu sentei e conversei com velhos. Minha mãe sabia mais que eu, minha avó mais que minha mãe. Tem que ouvir os velhos. Não adianta. Ah, mas eles não têm cultura. E daí? Sete, saiba ousar. Arrisque-se mais. Óbvio. Nem tenho o que falar. Oito, não se justifique pelo insucesso. Não deu certo agora, vai dar certo depois. Nove, tenha a forte convicção de que tudo vai dar certo. Chama-se fé. E agradeça antes de acontecer. Obrigado, já aconteceu. Obrigado, eu vou. Eu vou, eu vou. Dez, nada de impaciência. O segredo é você persistir no que deseja. Onze, uma vez concretizado o seu objetivo, renove suas ideias para outros propósitos. Agora eu vou falar um pouquinho. Vamos lá? O que é ter fé? Eu tenho que ter fé num Deus, num santo, num anjo, mas eu tenho que ter fé em mim. Eu tenho que ter certeza, aqui no meu coração, de que eu sou filha dele, do todo, de Deus. Eu sou filha de Deus. Deus é infinitamente bom. O cara dá tudo. Comida, alface, mamão, dá tudo da terra para você comer. Não falta, não falta. Levanta a mão para pegar. Só. Só. Você só tem que levantar a mão. Não é lutar, lutar. Levanta a mão firme e vai lá e pega. E busca. Beijo.